No quarto domingo da Páscoa, celebramos o dia do bom pastor Jesus Cristo, aquele que cuida de nós. Hoje, segundo domingo de maio, celebramos o dia das mães e no segundo domingo de agosto, dia dos pais. As três datas caminham juntas e se completam mutuamente. O pai e a mãe fazem às vezes do bom pastor. Eles acolhem com amor os filhos, cuidam deles como faz o bom pastor, alimenta, educa, acompanha, defende contra os maus e procura estar sempre presente. Essa é a missão do bom pastor que continua hoje através de nós. Jesus quer continuar essa missão. O que significa, pois, ser mãe e pai? Qual é a missão da mãe? Qual o dever dos filhos? Tudo isso faz parte da celebração de hoje. Mãe é aquela que concebe, gera e dá a luz. O que Nossa Senhora fez? Ela concebeu o Filho de Deus por obra do Espírito Santo, gerou para ele a natureza humana e o deu à luz. Por isso ela é a mãe de Deus. E as nossas mães fizeram isso. Elas foram generosas, acolheram com gosto o dom de Deus, o dom da maternidade que nos deu. E nos deu o privilégio da vida. Então a vida que nós temos hoje, nós devemos em primeiro lugar a Deus, que é a origem da vida, e depois aos nossos pais. Eles nos acolheram, não nos mataram, não cometeram o crime do aborto, mas nos deixaram nascer como um dom de Deus para o mundo. Há tantas vidas sendo ceifadas, tantos artistas, tantos cientistas, que poderiam estar fazendo um bem tão grande que foram abortados. É um crime, nefando. Mas nós tivemos o dom da vida. Temos que agradecer. Mães são aquelas também que adotam, crianças, mães adotivas. Como fez São José, pai adotivo de Jesus Cristo, um pai verdadeiro, segundo a lei, ele assumiu a paternidade. Pátria escórdia. Amou Jesus Cristo com o coração de pai. Então os pais e mães adotivas fazem assim também. Dão a alegria de ter um lar, dão o conforto, o carinho, a ternura, o alimento e a educação. Isso é ser pai e ser mãe. É uma missão muito nobre, muito bela. É uma missão dada pelo próprio Deus. Deus fez o homem e a mulher para isso. Maternidade e paternidade. Por isso são os dois sexos. Homem e mulher. Essa questão de ideologia de gênero é diabólica. Isso não é coisa de Deus, nem é científico. A ciência é outra coisa. Então nós temos que ter muito cuidado com essas ideologias comunidades comunistas que vão surgindo, que vão sendo destiladas na mente de crianças e jovens. Meus irmãos, qual é a função dos pais, do da mãe? Em primeiro lugar, acolher com amor os filhos que Deus confiar. É uma missão muito nobre. Fazer do seu lar o lugar da vida. O vento materno é o lugar da vida, não é cemitério. Fazer do seu lar um ambiente aconchegante, um ambiente amigo, cheio de ternura, onde as crianças possam crescer sadias, num ambiente favorável, ao lado do pai e da mãe. Toda criança tem direito a ter um pai e uma mãe unidos pelo sacramento matrimônio. São os dois esteios que vão proteger os filhos. E eles sabem que podem contar com o pai e a mãe a vida inteira, sempre presentes. É um dom de Deus para nós. Quantos pais que celebram os 25, 50, 60, até 70 anos de casados. Uma vida harmoniosa, feliz, uma contribuição enorme para a igreja e para a pátria. É a missão dos pais educar os filhos, dar tudo que é necessário para isso. Ninguém nasce sabendo. A criança se educa. Quem gera, educa, corrige. De modo que a criança vai aprendendo com o pai e a mãe. Com as palavras e os bons exemplos. Fazer de seus filhos bons filhos de Deus. Que eles alegrem o coração de Deus. Fazer deles bons cristãos. Que sejam também um motivo de felicidade para a igreja. E ao mesmo tempo bons cidadãos. Honestos, trabalhadores, educados, justos. Que possam engrandecer o país. Possam fazer bem para todos. Que não se deixem levar por lavagem de cérebro. Ideologias nefastas. Então os pais têm que estar sempre atentos. Saber o que eles estão aprendendo. Para não deixar que o mal os contamine. Mas que a alma de cada filho seja um jardim de virtudes. Da verdadeira ciência. E assim eles possam fazer um bem enorme a toda a humanidade. E qual é o dever dos filhos para com seus pais? Em primeiro lugar diz o quarto mandamento da igreja. Aliás, o quarto mandamento da lei de Deus. Honrar pai e mãe. E a Sagrada Escritura reserva bênçãos extraordinárias para os filhos que são bons para com seus pais. Obedientes, solícitos, dóceis. Há uma bênção especial para isso. Diz a Sagrada Escritura que os filhos que honram os pais tenham uma longa vida sobre a terra. Então o segredo para viver muito é ter um amor muito grande pelos pais. Tratar-os com toda deferência. Com toda amizade. Com todo amor. Seguir seus ensinamentos. Contanto que esses ensinamentos sejam corretos, verdadeiros. Estejam de acordo com a lei de Deus. Com a lei natural. Com os preceitos éticos e morais. E assim eles representam a paternidade de Deus para nós. E quando os pais estiverem velhos, idosos ou doentes. Os filhos vão cuidar deles. Vão tratá-los da melhor maneira possível. Se necessário, levá-los para o seu convívio. Reservar para eles o melhor cômodo da casa. O melhor quarto. Para que eles se sintam bem acolhidos. Aconchegados. E possam prolongar a sua vida. É um patrimônio inestimável de cultura e de espiritualidade. Quando perguntaram ao Papa Francisco o que ele achava de ter lá. O Bento XVI que havia renunciado. Ele disse, é a mesma coisa que ter o avô em casa. É uma fonte de sabedoria. Então que nossos filhos também façam isso. Cuidem de seus pais. Asilo é a última coisa que pode existir. Só quando há extrema necessidade. Fora disso é com os filhos. Com os familiares. Meus irmãos. Vamos celebrar hoje o dia das mães. Nós celebramos também o dia da igreja. Assim como nossas mães nos geraram para a vida. A Santa Igreja nos gera para Deus. Para a vida espiritual. No dia do nosso batismo. Pela água e pelo Espírito Santo. Nós fomos gerados no ventre da igreja. Para sermos filhos de Deus e cristãos. Portanto, a Santa Igreja é a nossa mãe também. Mater et Magistra. Mãe e Mestra. Que hoje as mães possam recordar. Meditar. Refletir. Sobre essa função tão nobre. Que Deus lhes concedeu. A maternidade é uma graça. Não é coisa errada. E nem é coisa feia. É coisa divina. As ideologias estão tentando colocar na cabeça das mulheres que ser mãe é coisa feia. Não é não. É coisa divina. Ser educadora. A rainha do lar. São coisas sagradas. Então as mães pensem nessa sua missão. Insubstituível. E ao mesmo tempo. Que elas exerçam a sua função com sabedoria. Da melhor maneira possível. E ao mesmo tempo que os filhos sejam dedicados. E cumpram também os seus deveres para com os seus pais. Nessas intenções que vamos rezar durante esta Santa Missa. Que Deus te abençoe.